Fala galera, você está no GameplayJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje a gente tem um vídeo aqui diferenciado para vocês É um unboxing de algo, de alguma coisa Eu recebi essa caixa aqui, eu não pedi isso, ok? Chegou na minha casa e esse vídeo não é minha chanta galera, fica tranquilo que isso aqui não foi o McDonald's que pagou fazer esse vídeo Mas quando empresas me dão coisas interessantes eu faço vídeos sobre isso E eu não tinha pedido, me mandaram, nem avisaram, simplesmente chegou aqui em casa agora há pouco Eu ainda não abri, então eu não sei exatamente o que tem dentro, mas eu imagino o que seja, tá certo? E é uma caixa do McDonald's, você imagina, pô, recebe a caixa do McDonald's em casa? O que é? Comida? É, eu pensei que podia ser comida, mas depois que eu fui ver, tipo, não parece comida, tá certo? Frente da caixa é essa, tá? O lado é esse aqui, tem nada, e atrás é isso Tinha aqui um, uma etiqueta com o meu nome, meu endereço, tava escrito David Jones Gameplay J, inclusive, tá? Então vamos abrir essa brincadeira pra ver o que que é? Vocês conseguem imaginar o que que seja? Hein? Vocês conseguem imaginar? Eu, eu acho que eu sei o que que é, mas vamos, só pra ter certeza Ah, é bem o que eu imaginava mesmo, vamos lá Olha só, galera, o que que é isso? Tem mais alguma coisa aqui dentro? Isso aqui são, pelo que eu tô analisando, são todos os McDonald's felizes do Angry Birds, certo? Em homenagem ao novo filme, o filme do Angry Birds tá saindo aqui, tem um papel, deixa eu ver o que que tem nesse papel aqui Ahn, ó, vou ler pra vocês, ó Prezado a partir do dia 4 de maio, o restaurante, 4 de maio já foi, né, no caso, é O restaurante McDonald's disponibiliza a nova campanha do McDonald's Feliz, atração do Angry Birds, não sei o que Fala os 14 brinquedos e tal, é boa diversão, e foi, veio de, da, comunicação corporativa, não sei o que Comunicação corporativa, se considerar a corporativa agora Então, galera, eu imaginei que era o bagulho do McDonald's Feliz, né, pelo, pelo negócio O que acontece, já que a gente tá com todos esses negócios aqui, eu vou abrir todos eles, montar e mostrar pra vocês, tá bom? Então, espera, espera não, vocês não vão esperar nada, eu que vou ter que esperar que eu vou abrir tudo isso aqui, já volto Bom, galera, vocês estão vendo aí, né, o que tá rolando aqui embaixo, que são todos os Angry Birds Mas aí tem alguns brinquedos que são interativos, outros não, eu vou mostrar os que eu acho mais legais pra vocês Porque muitos deles é pra brincar, tipo assim, tem isso aqui, isso aqui são duas peças Aí tu bota uma dessa, uma dessa e bota um porco em cima, certo? Bota um porco em cima, aí você usa um passarinho pra atirar, né Então eu vou mostrar as peças, ó, só tem um pirata aqui, pirata gosta Tem um pirata, tem essa mulher aqui, que é uma das maiores, que é mais legal, que inclusive solta esse negócio aí, ó, do rabo dela Eita, joga aí um ovo, tá ligado, é um ovo É, deixa eu botar aqui de volta o ovo É, nós temos, tem a bomba, aqui ó, o que é a bomba, que você aperta e joga, eita, foi lá na câmera É, joga a bomba Tem um porcão, tá, um desses porcos aqui, com, do rodeio, sei lá, que roda, roda esse negócio, apertando um botão aqui atrás Tá vendo? Aí a gente tem os clássicos, né, o vermelho, né, que, né, legal de feito e tal, e se você apertar aqui em cima ele acende Tem também o querido, o amarelo, né, famoso também, que ele tem umas rodinhas embaixo, ele é tipo um carro de fricção Sabe, tu puxar aqui assim, ó, e ele vai, vai embora, certo? E a gente tem outras coisas também, né, tem o ovo também, pra derrubar, tem um monte, um monte dessas arvorezinhas aqui Um monte, sabe, vários deles tem, né, os porcos você também solta, ó, vou tirar aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Eu derrubei os negócios ali Tem, tem mais um outro porco aqui, tem, né, aí tem a versão do amarelo pra você atirar ele também Né, tem uma passarinha rosa, tem um, esse bicho aqui, que é um que fica rodando e tal E tá aí, é, legal, né, achei bem interessante, é, existem alguns mecanos felizes que eu ficaria louco pra ter Tipo, eu lembro uma época que foi, é, bagulho do Star Wars, tinha as naves e tinha um monte Eu gostaria muito que naquela época eles mandassem todos, né, mas tudo bem, tem que começar em algum lugar, né Muito legal, hein, gostei, assim, é uma surpresa interessante, viu Hoje, né, essa paradinha, você sabe como é que eu gosto de brinquedos, né E isso aqui é muito legal O que vocês acharam da caixa surpresa aí do Mc Mc Donald's me mandou Eu gostei, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho